Bom, a gente está deslocando por uma ocorrência de violência doméstica, estamos deslocando no apoio aí. A princípio, o ex-namorado da solicitante estaria no seu quintal, ameaçando e tentando agredi-la. A polícia desembarca no local do chamado para conversar com as partes. Não, não vai pra cima não. Abre o portão aqui, por favor. Vai tomando o seu c**o. Vai, c**o. Vai, c**o. Vai tomando o seu c**o. Vou falar mesmo, e aí? E aí, trouxa? Sou trouxa mesmo. Sou trouxa mesmo, sou otário. Você é uma c**o. Eu sou otário. Abre aqui pra gente, senhor. Você vai fazer o que? Ô, filhão, sai daí, ô. Deixa a mulher sair, vai, fi. Sai! Abre o seu c**o. Você vai bater em mulher, você vai bater em macho agora. Eu vou atirar você? Você vai bater em polícia agora. Ah, meu Deus. Vou mostrar pra eles o que você fez comigo. Onde? Você vai me bater? Onde? 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 Seu vagabundo. Onde? 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 Ele não mora aqui na minha casa, ele invadiu a minha casa. Ele não mora aqui na minha casa. Ele não mora. Eu tô ralado, roxo. Tá bom, vamos lá dentro. Olha aqui, meu braço tá roxo. Tá bom moça, vamos lá dentro. Não vou arrumar nada. Não vou arrumar nada, não vou arrumar nada. Não, não, não. Não tenho nada, pai. Prende ele lá. Não, prende lá. Não aguente. Não, prende ele, deixa ele preso. Pô, velho, vou colocar a mão pra trás por quê? Se eu não tenho nada, pai. Se eu não tenho nada, eu vou colocar a mão pra trás por quê? Coloca a mão pra trás pra sua segurança e pra minha também. Pô, velho, pode confiar. Não tenho nada. O homem aparente estar embriagado e dificulta a revista pessoal. Ela ficou brava aí, pá. Você pulou aí dentro aí e tal. Não, não pulou aí dentro. A senhora aprendeu? A senhora aprendeu ele? Entendi. Então vamos lá dentro, eu vou conversar com a senhora. Só um minuto. Essa mulher é monocona, pai. É isso. A partir de hoje... 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 Nunca mais você vai falar comigo. Tá tentando me colocar num bem, ó? Uma nada, gente. Cê entendeu? Só... Escuta aqui, cara. Tá? Escuta aqui. Dá um fechouro. Não, não, não. Você é pai de família? Você é trabalhador? Eu sou trabalhador. Eu sou cozinheiro, pai. Tá ligado? É uma tipo assim... Uma coisa que eu não tenho nada a ver. Você tem que pôr a mão. Ela tava no sítio... Não sei o que... A mulher ligou pro cê. Eu falei... Que de mulher ligou pra mim, mano? Ah, vai embora de casa. Ah, vai embora de casa. Certo? Escuta. Não. Tipo assim... Eu vou te falar uma coisa. Eu vim aqui pra resolver. Se você for criar a casa... Não vai dar pra gente resolver aqui, cara. Ela tava no sítio... Ela falou assim... Eu liguei pro seu marido. Eu falei... Não ligou. Ela falou... Ligou. Aí chegou aqui... Tá ligado? Então vai embora. Eu tô suave, pai. Eu tô suave. Deixa eu falar. Mas tipo assim... Pra mim não vai arrumar nada. Deixa eu falar. E ela, tipo assim... Ela pra cima de mim também não vai arrumar mais nada. Tá ligado? Porque tipo assim... Eu não moro aqui. Eu moro lá no... E ela vai tomar... A partir de hoje... Você nunca mais fala comigo... Já era. Falou tudo. Fechou? Falou tudo. Agora eu vou falar com você. Agora pode falar. Pode falar que eu tenho que ir embora. Porque eu não tenho nada pra... Eu não tenho nada aqui em delegacia... Os caracotos. Pra falar não sei o que. Porque eu não devo nada pra ninguém. Tá ligado? Minha ficha é limpa. Os caracotos. Se quiser puxar aí, pode puxar. Certo? Já era. Entendeu? Tá bom. Se quiser pode perguntar. Ó. Ó. Chutou, mas eu passei a mão. Tá vendo? Hum. Ó. Você jogou pedra? Que foi isso aí? Ó, isso aqui ó. Foi o trânsito dele chute, né? Que eles é, chute. Mas chegou quebrar ou só... Vê se tem alguma amassada aí. Dá uma olhada lá na frente. Ela chutou. Tá vendo? Hum. Algum florgado? Eu não saí fora pra me matar ele. E a senhora... Ele filha o ex dele quando... Quanto tempo? Ele não mora comigo. A gente não tem nada. Não tem nada? Teve alguma coisa? A gente tava namorando, mas não tem mais nada. Eu quero que ela morra. Vira de frente pro portão aí. Vai, fica de frente. Não, não. Tô de boa, pai. Vira de frente, ô... Vira, vira, vira. Na boa é melhor, é melhor. Pronto. Pronto. Tô trocando ideia com você. Não, tô de boa, pai. Deixa a mão pra trás. Põe a mão pra trás aí, ô... Pronto. Pronto. Agora você está na condição de detido. Pronto. Pronto. Agora conversa com o delegado lá, né? Não é mais com a gente, não. Eu vou lá, eu converso com o delegado lá. Tá bom. Então você vai ser algemado, vamos de boa então, tá? Pronto, velho. Algemado? Nunca foi algemado. Tá bom. Então pra tudo é a primeira vez. Essa aqui é a sua primeira vez. E aí, je... Aí, né? Nada disso. Eu tô conversando com você, você não tá entendendo, caramba. E aí, je... Tá vendo aí, né? Coloca aí, filho. Coupa da je... Você usa droga alguma coisa? Não. Cigarro. Entendi. Você bebeu o que hoje? Oi? Bebeu o que hoje? Cerveja, cara. Tá bebendo aí dentro? Tá bebendo onde? Não, ela tava no sítio, mano. Entendi. Do nada, pai. A mulher mandou mensagem pra você e falou assim, oi, amor, não sei o quê. Ela ficou brava. Não sei o quê. Eu ia até eu explicar, pai. Ela ficou brava com o quê? Não entendi. Só porque uma amiga minha mandou assim... Mandou mensagem pra você? Oi, amor. Chamando de amor? É, e ela ficou brava, porque ela viu, entendeu? E do nada ela ficou brava, mas tipo assim... Mas nada, pai. Não tem nada eu vi, hein? Você deu um pelado? Oi? Não deu nada. Não, não consegui... Não consegui dar um pelado, não. Você tá com o quê aí no bolso aí? Com o celular. Com o celular, só? Tem nada demais com você, né? Tem droga, não vai achar vaca, não vai achar nada com você, né? Tem nada. Tem nada. Mais tempo? Como é que começou essa discussão? Então, o que aconteceu? Não tenho nada com ele. A gente só saiu junto, eu não namoro com ele, não tenho nada. Entendeu? Ah, não namora. Não namora, eu não tenho nada com ele. Ai, o que aconteceu? A gente chegou aqui e ele já encheu a cara de coberto, só bebê. Ai, já invadiu meu quintal, já falou que eu tô com um homem aqui dentro. Aqui é minha casa, senhor. Eu moro aqui e eu e meus filhos só. E ele invadi minha casa. Ele falou que... E tava enfiando a mão lá dentro pra me pegar. Eu dei duas pauladas na mão dele. E pra ele não sair pra fora pra não cair, enquanto eu tô com um porrete lá dentro, sabe o que é o ser humano, né? Você tem um certo grau de paciência, mas chega uma hora também que você não tem paciência. Tá, a senhora hoje esteve com ele? Eu tava com ele na... Em um outro local, né? Na casa da minha irmã. Tá. Com ele. Mas aí ele veio pra cá? Veio comigo numa boa, no trânsito já começou. Puxou meu volante, já começou a jogar pro meio da rua. Aí não deu certo. Aí a gente começou a abrir. Aí a senhora mandou ele descer do carro? Não quis descer. Aí já veio pra cima de mim. Aí não teve jeito. Aí chegou aqui na casa? Não deu pares. Aí não foi dentro do meu quintal, pula aqui dentro. A senhora fechou o portão, guardou o carro e ele pulou. É. Tá. Ele falou que a senhora pegou a mensagem no celular dele, foi isso? De alguma outra mulher, algum do tipo. Não, não peguei nada. Mentira, esse cara é um mentiroso. A chave da casa dele está aí? Sabe o que é o problema? Que ele é uma pessoa que ele é assim, é uma pessoa boa ou só. Mas quando ele bebe... Sim. Ele não é a pessoa que... Por exemplo, eu vou ser sincero, eu gosto de tomar uma cerveja, certo? Eu bebo minha cerveja, mas eu gosto de ficar alegre, gosto de curtir. Entendeu? Fica com a minha família. Ele não. Já bebe, já bebe, fica logo. Fica arrumando briga. Não, não. Não, não. A senhora vai na minha viatura. Ah, pelo amor de Deus. A senhora vai naquela. Embora ela também informe que beberam e tal, isso aí vai ser apreciado pelo delegado. A autoridade de plantão vai verificar se vai fazer agressão mútua ou se vai classificá-lo na Lei Maria da Penha. É pra ser legal. É pra ser legal.